O professor Mário René é o coordenador do curso de pós-graduação em ciências do consumo aplicadas da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Aqui na Expo Management 2009, ele faz uma palestra com o tema a dimensão espiritual das marcas. Eu começo a entrevista perguntando justamente, René, as marcas têm uma dimensão espiritual? Como é isso? Pois é, por mais estranho que isso possa parecer, as marcas provocam, elas despertam nas pessoas uma série de emoções, uma série de reações. Você tem reações absolutamente pensadas, racionais. Você vai comprar uma determinada geladeira, você vai procurar o que ela te oferece em termos de espaço, em termos de performance. Você tem marcas, que a maioria delas, principalmente ligadas a cosméticos, ligadas a roupa, ligadas ao que você pode demonstrar às pessoas que despertam profundas respostas emocionais. São duas áreas cerebrais chamadas núcleo caudado e ínsula que geram essas mesmas respostas. E aí ele fez uma coisa, assim, muito interessante. Ele criou um grupo, um outro grupo paralelo, pode se chamar de grupo controle, grupo piloto, e submeteu pessoas que gostam de esporte a imagens de ídolos esportivos e estádios e camisetas de times de basquete e futebol americano, porque isso foi feito nos Estados Unidos. E ele falou, bom, se existe essa similaridade de devotos às marcas tendo uma mesma resposta que os indivíduos religiosos, então os fãs de esporte vão dar uma resposta igual, nossa, porque o esporte provoca uma reação dentro das pessoas quase religiosa. As pessoas se estapeiam por um pedacinho do uniforme de um jogador, a bola do jogo é guardada como troféu, como alguma coisa quase religiosa. E não foi. Não foi. A única resposta parecida com a resposta religiosa foi a das marcas. Em outras palavras, as marcas, via comprovação por ressonância magnética, parece que compõem esta terceira ou quarta dimensão, porque uma das dimensões do produto é racional, até funcional, até social, essa seria uma espiritual, compõem para essas pessoas esta quarta dimensão, essa dimensão espiritual. E isto relacionado à tese de doutorado sobre dimensão espiritual das marcas, faz todo sentido. Por quê? O que é, afinal de contas, essa dimensão? Essa dimensão é uma resposta das pessoas à infinidade, à comunucópia de produtos que a sociedade de consumo fabrica, oferece. Então, toda essa infinitude de coisas é uma resposta ao que as pessoas desejam, e aí tem um termo-chave para tudo isso, chamado desejo. Então, as pessoas desejam muito, e as empresas correm atrás para saciar os desejos das pessoas, ou as empresas que têm um parque industrial montado, têm que produzir e inovar, e aí inventam, criam os desejos para as pessoas. Essa é uma discussão bacana e eterna. Mas o fato é que o desejo é infinito e insaciável. Não se conhecem pessoas, a não ser os grandes gurus religiosos, que vão para o deserto, em assese, principalmente todo o pessoal ligado ao budismo, não existem pessoas dentro da nossa sociedade capitalista que abrem mão do desejo. Muito bem. O desejo infinito é uma porta para uma coisa chamada transcendência. Por quê? Porque o transcendente, como definição espiritual e filosófica, é aquilo que está sempre além e é impossível de ser alcançado. A transcendência é almejada por todo mundo, o estar além, mas é jamais alcançada. Essa é a definição de transcendência. Prent micrópole é um dos povos, o estar além e um dos povos, que é um dos povos, o awak inspired by um dos povos,